Pessoal, foram 9 milhões de votos, ok? Sabrina, você ontem falou, não sei se foi ontem, mas ontem a gente viu, você falando que se o Domini ficasse, você ia dar um beijo. É. Beijo de 10 minutos. Que isso! Mambo, ela tenta falar também então. Beijo de despedida não tem, não? Que? Beijo de despedida não tem, não? Não. Só se ele ficar? Só. Promessa e dívida? Promessa e dívida. Juliana, você é um barato. Tem um monte de gente muito encantada com você, você é um ótimo exemplo, de pessoa bonita e afim de tornar a realidade mais bonita também. Isso. Isso. E tem uma pessoa aqui fora que você precisa conhecer, nasceu a sua priminha. A Júlia! A Júlia nasceu e nasceu rapidinho, nasceu em casa. Ela rompeu-se a bolsa d'água e ela nasceu imediatamente. Sabe quem fez o parto? A sua mãe. Que lindo, tia Pai! Caramba! Ela tem quatro partos também, Juliana. Então, agora que eu dei uma notícia boa para a Juliana, vou ter que dar uma notícia ruim, você está eliminada com 65% dos votos. A Júlia é uma notícia boa para a Juliana. A Júlia é uma notícia boa para a Juliana. A Júlia é uma notícia boa para a Juliana. A Júlia é uma notícia boa para a Juliana. A Júlia é uma notícia boa para a Juliana. Não, é que não. E tem que dar uma notícia boa para a Juliana. É uma notícia boa para a Juliana. Isso aqui é toda a sua filha. Aham! É, né? Obrigada, Juliana. Obrigada a você por tudo. Um abraço a Maria, eu não quero dizer que... E cuida dessa família, todo mundo. Tchau.